Primeiro vídeo sobre futebol feminino aqui no canal, primeiro de muitos, e eu já vou começar aqui stalkeando, aliás, já stalkeei as jogadoras do Corinthians feminino pra trazer pra vocês aqui qual chuteira cada uma delas usou no último jogo. Eu peguei a referência lá do canal Fute Liga, bem massa, os caras fazem direto isso, e eu falei assim, putz, eu vou trazer aqui das meninas, porque recentemente o futebol feminino só vem crescendo e precisa de gente olhando pra isso, precisa de gente fazendo conteúdo pra isso. Então já vamos abrir o campinho aqui do lado e elencar cada jogadora e cada chuteira. Começando pela goleira, a Lelê, vou pegar minha colinha aqui, tá? A Lelê usou uma Puma Future Z.1.1, esse .1 aí significa que tem cadarço, tá? Então sempre que você ver aí Adidas ou Puma, se tiver o .1 no final, principalmente da linha, linha número 1, esse .1 significa que tem o cadarço, muitos jogadores e jogadoras preferem o cadarço. Tô colocando uma foto na tela aí, ó, é uma chuteira azul da Puma, bem massa, eu já vi inclusive o Everton, o goleiro do Palmeiras, usando bastante ela. Vamos pra próxima, a linha de zaga aqui, ó, começando pela Yasmin. A Yasmin usa uma Adidas Predator Edge, mais, esse mais aí porque também refere-se à linha 1, e aí dá pra ver na foto aí que é uma chuteira meio roxinha, com detalhe rosa. Bora pra Andressa. A Andressa já usa uma Nike Superfly 8 Elite, linha 1 da Nike, só que é o modelo anterior, a nova que já existe, que é a 9. Daqui a pouco nós vamos ver aqui na lista essa 9 aparecendo, mas essa chuteira dela aqui eu acho mais massa, principalmente a cor dela, esse azulzinho que ela usa aí. E um detalhe importante que eu reparei quando eu vi a foto, é que ela usa Superfly 9, o Superfly na verdade é porque tem a botinha, tá? Quando você vê Nike Superfly é porque tem a botinha. Se você olhar e tiver Nike Vapor, Vapor, enfim, é porque não tem a botinha. Mas quando eu olhei a foto dela, fui olhar de pertinho pra ver qual era a chuteira, também reparei que ela tirou o cadarço, ela não usou o cadarço, porque a Nike não tem essa opção da Mercurial, né, sem o cadarço, ela pegou e tirou. Tá vendo? Tem gente que prefere, que nem a Lele, ela prefere colocar o cadarço, ter o cadarço, e tem gente que prefere até tirar o cadarço. Bom, vamos lá. Na lateral esquerda ali, a Tamires usou uma Puma Ultra Ultimate, quando eu fui ver a foto dela, na foto você consegue ver aí que é uma chuteira amarela, né? Mas eu achei estranho porque eu não vi nenhuma chuteira da Puma, nessa linha, nesse modelo amarelo, eu vi um verde água. E aí eu fui olhar outras fotos e eu vi que a chuteira é verde água, eu não sei o que rolou nessa foto aí. Ou existe essa amarela e eu passei batido. Já a Diane, essa sim, usa uma chuteira amarela, que é a Nike Superfly 9, é aquela Zoom, né, que é o modelo novo da Nike aí. Também com botinha, essa chuteira aí, bem massa também. Aí, fazendo a meiuca ali, ó, Gabi Zanotti, Jaqueline e Vick Albuquerque. Vamos começar pela Gabi Zanotti. A Gabi Zanotti destoou ali de Nike, Adidas e Puma. Ela já vai pra Umbro. A única jogadora do Corinthians que usa Umbro. Ela usa uma Umbro Medusa E ou Medusai 3 Elite. Também bem massa, não conhecia. Quando eu vi, curti demais. Porque ela é sem cadarço aí, dá pra ver na foto. Aí a gente já volta pro predomínio Nike e Adidas aqui, ó. A Jaqueline usa Nike Zoom Mercurial Superfly 9, que é aquele modelo igual da Diane, só que a Jaqueline já é um modelo aqui com a cor meio branquinho, um cinzinha claro, que eu não encontrei no site da Nike. Às vezes, essa cor já saiu de linha, mas achei bem massa essa cor, hein. Até curti mais do que a amarela lá. Vamos ver agora a próxima aqui, que é a Vicky Albuquerque. A Vicky Albuquerque, camisa 8, craque. Camisa 8 tem que ser craque, né. A Vicky Albuquerque usa uma Adidas Predator Edmais. Esse todo mês que eu falo Edmais, parece que a chuteira é Edmais. Deve ser também, mas é que é Edmais. Começando a linha de ataque ali, vamos pra Adriana Silva. Adriana Silva usa uma Nike Zoom Mercurial Superfly 9. Essa aqui aparece bastante. Só que você repara, é a segunda vez que aparece uma chuteira igual. Aliás, a primeira. Nenhuma outra jogadora teve uma chuteira igual. Acabou de ser a primeira e vai ser a única, viu. Inclusive, na hora que eu fui stalkear aqui, todas as chuteiras diferentes. Exceto essa aí da Adriana e da Diane. O resto, tudo diferente. Marca, modelo, cor, alguma coisa diferente. Deve ter alguma regra lá no Corinthians, que elas não podem ter a chuteira igualzinha, inacreditável. Então vamos agora pra Gabi Portilho. A Gabi Portilho também já sai fora desse Mercurial, Predator, Mercurial, Predator. Pelo que eu vi da Gabi Portilho, as chuteiras que elas usam todas são Nike Phantom. Agora, nesse último jogo, como dá pra ver na foto aí, é a Phantom GT2 Elite. Nessa cor aí, rosinha com roxo, sei lá. Não sei se é um roxo ou um azul marinho. Acho que é um azul marinho com rosa. Bom, e pra fechar o ataque, a Jennifer usa a Adidas Predator Edge.1. Lembra que eu falei do .1 lá? Então, é a Predator, é a Edge, porém é o .1, que ela prefere usar com o cadarço. Dá pra ver na foto aí que tem o cadarço. E eu não queria deixar de fora a Ericotinha. A Ericotinha que eu tive o prazer de conhecer recentemente. Ela não jogou porque estava lesionada nesse último jogo. Só que eu quis trazer ela aqui pro vídeo, pro canal. Então eu fui lá stalkear ela também e vi que a última foto dela, ela não estava jogando, mas estava segurando uma chuteira da Adidas. A Adidas Predator Edge.1, que também tem o cadarço. Porém, lembra que eu falei que todas as jogadoras têm alguma coisinha que a chuteira é diferente? Então, é a .1 igual a da Jennifer. Só que ela é low, que é aquele caninho baixo. Não é o caninho, não é a botinha. Só teve duas jogadoras que tiveram a mesma chuteira, que foi a Adriana e a Diane, que são iguais e idênticas. O resto, todas as jogadoras com chuteiras diferentes. Inacreditável. Então, se você curtiu esse vídeo, já dá aquele chute no like. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado e falou!